Seja Pessoa Mas vocês estão falando de 150 mamadas, é isso? Vocês estão aceitando aí? Caralho, mano. As ideias do patrão. Caralho, cheguei na hora aí. Vem sem esses papos aí, mano. Estou negociando com ele munição de L4, caralho. Tão de munição. Tá de boa, né? Tá doido. Sei que vocês estavam na parada mamada. Tá de boa, mano. O Peu que chegou aqui, o menor novo, o cara que entrou na favela. ele falou que eu falou assim é melhor eu te conheço não agora falou é velho eu te conheço ele falou então dá uma mamada aqui para você me conhecer então e caralho é assim que se conhece por aí depois os dois saíram da noite ali esquisito não sei o que aconteceu não boa boa pô é isso aí mesmo mano é assim mesmo cara tem problema não mas faz escondido mesmo boa boa foi isso aí que tá falando aí não fui eu não não fui eu não foi ele eu dei para reparar que a voz dele tá diferente um pouco né tá diferente tá eu pensei que ele até tossir agora velho foi escopar foi escopar foi né pode se inscreva falando bem com os pino começando mais um vídeo com você deixa aquele like se inscreve no canal ativa o sininho aí mano já vamos pegar 300k mano vai se o trouxa dedo cansado deixa lá aqui logo dá um papo nada não deixa eu falar ué é porque eu tô do lado dele aqui ele falou esquece aí eu deixei para lá tá não fala para ele que eu já paguei já o juiz foi lá na minha loja de cobrar filha não precisa nem tempo mas deixa eu perguntar aí deixa eu dar um papo com vocês aí mano já que vocês estão reunida aí na favela aí presta um dinheiro aí velho tô sem dinheiro caralho aí tá tirando nós tem pouco tem pouco mas acabou de ganhar 3 milhões do menino aí ganhei porra nenhuma não te mandar visão nós vamos conseguir levantar esse dinheiro já já por nós tô marcando um assalto à joalheria ali agora vão fazer agora vamos ah vai sim vamos pô já tava marcando o bagulho ali pode crer pode crer eu vou testar os meninos do bar ali é testar os meninos do bar ali pode crer pode crer porra eu pegar a fita da gasolina ah não sei mas sei lá vocês estão muito bem de mira hoje confia caralho vocês estão bom de mira hoje o irmão tô cheio de odião tá ligado vamos ver então mano vamos ver então quando o ódio caminha lado a lado tá ligado que asas no bagulho o patrão só que eu lembro aqui eu e o mano que última jojo foi três de cada em entendi entendi você só matador então é lógico é só matador mano foi três em um e três na outra já é pode crer pode crer então segue nos off então vocês são fodão e tal né é exatamente demorou e tal vamos ver hoje e tal vamos ver isso aí hoje e tal mano demorou ver isso aí hoje e tal vamos ver isso aí hoje e tal vamos ver e homenagem a mim o quê tio se eu não vai fazer homenagem para mim não é moça aí você me dá uma mamada depois e e vai tomar aí vai tomar nem sabe como depois você dá uma agachada que tá tudo tranquilo nossa mano já dá uma porretada nesse aí já já dá uma gemada aqui já nossa senhora velho tá meio que tá acabando o gasolina da minha moto velho que escrama havia um tempo aí que não existia respeito ao chefe aí certo é brincadeira é prank é pegadinha a câmera tá aí na bola gata a câmera tá na bola gata tô chegando aí vambora tio vambora tio cadê só segura aí que eu vou te mostrar o bagulho do respeito estranho mano tá tudo acontecendo as coisas que nunca aconteceu é parece que eu tô sonhando sei lá velho vamos aqui velho vamos aqui eu acho que não tô beliscando aqui aí devê você corre atrás não corro nada cadê cadê já tá pronto aí mano para fazer tudo o negócio tá se arrumando já se arrumando as ideias velho tamo pronto já cara aí e cadê tio porque aqui ninguém tá pronto nós estamos armando aqui pô de boa de boa vai mesmo ué vou caralho menino vai o olheiro vai ficar viu olheiro infelizmente maneira aqui no bagulho vai 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 mano cadê tá tudo pronto aí tudo pronto tudo pronto vambora pô onde tem que ir cadê cadê como é que é como é que é o transporte eu tô com dois coletes sobrando quem vai querer e aí mano tá nessa moto desse trouxa aí mano parece um trouxa eu vou matar no gps o bagulho pra ele aqui mas tá de bora vambora cadê 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 onde que a gente vai onde que a gente vai vai mano cadê tio cadê a organização cadê mano onde que tem que ter que ir tudo aí boa sorte lá rapaziada valeu 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 não precisa de boa sorte não eu tô nessa aí vai dar tudo certo mas uma bagulho não é a diferença eu acho que eu vou te encontrar mano eu vou confirmar aqui mano eu vou entrar nesse carro aqui velho só tem idiota aqui dentro velho eu tô pegando aqui na história o cara é só arma irmão vai vai lá pra grova e te mata todo mundo lá vai tava cagando cadê caveira pegou outro carro lá a boca aí é trouxa do cara tava cagando vai tomar coronhada e vai e aí todo mundo caga né mano e aí ó caveira como é que vai ser aí deixa eu passar a info pra vocês aqui ahn os menores o braia tá falando que tá lá na defesa não preso e diz ele que tá os policial correndo pra lá e dá pra cá que o juiz foi sequestrado problema é deles vamos lá vamos lá vamos lá roubar isso logo vambora é o maior possível vambora porra vambora entra lá fecha esses vidro porra tá fechado tá não não e e carai carro de idiota pô tô pensando duas vezes ficar aqui mano vai 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 trouxa vai vambora 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 ó vou ser honesto com vocês ó os dois do carro do rio aí é ou semana vambora aí mano cara aí pera aí ó eu vou ser honesto aqui mas eu levar pelo menos três eu eu mudo meu nome por um dia velho 3 eu levo você ter certeza mano 3 leva três tiros na casa caralho meu Deus do céu eu quero saber onde a gente vai ficar é no alto em tio eu vou ficar no alto eu vou ficar no alto não vou ficar preso não vou ficar lá no alto eu vou ficar não não tem que o menor aqui tá onde que a gente sobe tem que o menor tem que o menor mano isso aqui tá parecendo muito um sonho tá ligado velho tá que eu não faço ideia onde eu tenho que ir mano eu sempre olho antes eu sei jogar lá em cima mano bora 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 vai 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 onde que é onde que é onde que é aqui aqui carai você é trouxa hein mano você sabe tudo aqui velho carai como é que esse cara tá aqui dentro já mano vai filmar vai olhando como é que esse cara já tá aqui mano como é que esse cara de azul aqui mano você já tá aqui no relógio minha mãe do céu velho caiu aí vambora vambora carai esse lugar aqui é massa hein velho aqui é para esconder do Elia né fala no rádio fala no rádio é muito baixo fala no rádio como assim pô fala no rádio tá ouvindo melhor fala no rádio não você trocou de rádio pô o outro aqui ele mudou a estação do rádio aqui é o que que é mentira mentira vai 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 onde que é aqui nós tem acesso em cima da joelheria pode crer onde que tá o local certinho que vai ficar aqui mas tá parecendo muito um sonho velho velho na moral velho eu jamais ia perguntar as paradas já saber onde que é o local velho exatamente porra será que eu tô sonhando mano eu não sei velho se eu acordar é porque eu tô sonhando aqui nós tá em cima da joelheria tá ligado tá aqui é jojo tá aqui da frente e sil do hackeio calma aí porra já começou já mano mete o louco não caralho relaxa ninguém pode atirar no nós tem negociação entendi aqui nós tem visão do outro prédio que o outro mano tá lá tá ligado tá dele que isso cara já roubou mano onde é que é a câmera aqui do bagulho eu vou ficar lá perto do lugar onde que dá para esconder do ele né velho se não vinha ele tá safe a gente fica aqui não o único local para subir é por lá não é tem que ficar alguém vigiando que esse cara vai subir lá tá ligado entendeu deixa os policial aqui em cima tá ligado então tem que ficar um aqui olhando eles e tem que ficar um lá olhando lá velho sim mas dá para ver se o ldc baixinha que não mas eu tô falando entrar por baixo tem que ficar olhando naquela escada sim pô nós vai tá lá vamos lá vamos lá nós tem visão nós tem visão do sim 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 bora gás vambora gás meu amigo vai desce bora gás vamos ficar posição agora hein mano agora o bicho pegou hein mas já tô roubando lá dentro velho se o caveiro tiver filmando eu bota uma partezinha dele bota a bota a minha chegando aí hein é o único local é aqui correto então mas eles conseguem subir no prédio aqui em volta que consegue ver nós não é precisa falar em quantos nós estamos não é bom é bom é bom falar é bom falar mas é bom ficar aqui dentro um em quanto três fora e quatro dentro precisa falar fora não tá mas tem quantos tem sete correto vem três em um carro e três em um carro os coletes já estão tudo aqui viu os policial tá indo aí policial já tá indo aí eu acho e já tá indo aí já tá indo aí cara botar a cara aqui gás eu meto ele eu tiro vai deixa ele botar a cara aqui mano cadê tu trouxa cadê tu trouxa ah tá aí não tenho visão mais de alguém calma já tá negociando aí na frente já sei 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 deixa negociar posição agora não perde a escada que tem a escada sim aqui é massa que dá para ver os caras subindo só morrer para esse cara que eu tilto não tem como não tem dois olhando mesmo lugar vai não perde o olho dessa escada aqui não hein mano e aí já tá liberado para meter o dedo vamos ver no bagulho aqui que ele tá pedindo um reforço tá ligado ele tá na numeração menor aqui do bagulho tem gente tem gente tá na escuta aí galera mas ele demora muito mano agora tem que manter eu tô tô na escuta mano pode crer eu peguei a visão mas agora eu tô muito ocupado no bagulho aí irmão segura aí que eu tô esperando o apoio chegar beleza 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 policial bagulho é doido é isso mesmo vocês estão só esses três daí é tá vindo mais aí beleza beleza tá vindo uns 20 polícia aí mais ou menos isso que a gente tá esperando mesmo a gente tá em 19 né então o bagulho é doido tudo certo tá bom cuidado aí viu doutor cuidado sim pedindo cuidado aí tá ligado não não fica tranquilo irmão aqui é treinado com esse bagulho não tem só aqui tá ligado aí a inocência achar que só tem aqui dentro aqui dentro é a garantia tá ligado do dinheiro né não dá fuga pelas costas ali tá ligado vai explodir a gente vai pelas costas no bagulho ali você quer mesmo que essa merda aqui aconteça doutor quer eu não queria então doutor faz o seguinte pega a viatura por conta aí já tem quanto tempo a gente roubou doutor pega o bagulho aceita o bagulho vai de boa você deve ter família doutor sabe os três sabe o que é infeliz aqui qualquer infelicidade da questão é que eu recebo para isso essa é essa é a merda né doutor você deixou a farda né infelizmente você acha que seu salário que você recebe paga o que você tá olha a pena mesmo ganhar uma bala na se arriscar aqui exatamente o salário ainda mas a o que eu jurei a minha honestidade entendi entendeu entendi irmão então é isso nós bandidão também tem uma ética tá ligado temos todo um código tá ligado também de o bagulho é doido você tá ligado isso funciona dessa forma aí a gente não quer problema com os senhores não mas os senhores entrar no nosso caminho a gente da vida tá ligado para tirar os senhores do caminho aí tá ligado por isso que eu tô pedindo por gentileza para vocês pegar a viatura vai lá ver suas famílias vai comer uma coxinha no bar tá ligado vai dar um rolê tá ligado não precisa trocar bala com nós não mas se você se preferir é isso aí irmão entendeu mais ou menos a lógica da questão tô entendendo agora sim a sua opinião né é opinião total aqui do bagulho eu vai lá eu só força pra vocês aí tá ligado eu prefiro que quando os senhores estiveram número reduzido aí mete o pé não precisa ninguém morrer no bagulho eu tô lá na ponta lá isso é uma questão de opinião certo eu também tenho a minha opinião de estar aqui você tem a sua de defender ou não essa casa esse estabelecimento de joias aqui e qual é a sua opinião de estar aí a minha opinião é só vocês poderem embora aí que ninguém vai dar um tiro você só pega a viatura e vai nós vamos embora aqui tívia tá com um problema intestinal este vai falar que tem cinco minutos em hoje você é todo comedinho você vai ser o primeiro este vai ser o primeiro você vai ser o primeiro e eu vou dar muita risada em cima de você mano quando eu tiver ali ó quando eu ver seu corpinho ali ó tá tranquilo muitos falaram isso né mas o desrespeito prevalece a nós eu vou te achar eu vou te achar o estilo vivo ou morto eu vou te achar você vai ver o último da rota aqui o bigode foi tirado no chão viu é o da direita o bigodão da esquerda não fala nada não é o da direita ali ó o bigode ali eu gostei do bigode ali do meu camarada ele já deu um joinha pra questão tá bom doutor vamos lá eu tô ouvindo a sirene certo vamos lá bota 60 segundos no bagulho aí você tem um minuto calma aí segura aí eu dei um minuto para o policial se ele não tiver organizado é bala neles agora eles esquecer essa merda toda e meter o pé que a joalheria tem seguro entendi eles vão dar de herói certo eles estão pedindo reforço tá pedindo reforcinho né pedindo reforço pode crer fala fala com eles que vai ter preju porque eu tô aqui velho eu vou deitar todo mundo eu tô falando velho beleza vou falar aqui para ele pode falar pode falar bota na cara dele fala assim ó tem um cara aqui que vai deitar todo mundo se vim entendeu beleza pode falar pode falar tô metendo o carro nossa mano hoje eu vou matar uns 30 velho hoje eu vou tio tá negociado agora o policial pode pegar spot em nós fica esperto tá tá eu tô vendo eles lá tô vendo eles lá fica esperto fica esperto mano se vim cara de outro prédio mirando em nós eu vou ficar muito puto porque ele falou que só dá para subir de L em mano só de L tá ligado velho então vou ficar bem aqui ó perto das tintas aqui ó cara subiu aqui gás ó só ficar em pé e trá tá de boa mano tá valendo já bala né já já demorou demorou tá de boa tá de boa tá valendo se você ficar em cima lá eu fico cuidando não vamos botar ainda calma calma não vamos botar ainda não vai vir ninguém aqui por cima correto só tem nós aqui como assim porque não tem L não tem como vim a não ser aqui correto então se quiser ficar se movimentar em cima da jojo lá que é melhor para tu eu fico aqui tá ligado qualquer coisa eu passo um rádio demorou demorou vai lá vai lá fica aí melhor para tu olá guys olá mano não tem como olhar em outros prédios você já fez isso aqui né mano tá 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 tô indo vocês vão ter que pegar a porta derrubou uns dois e a gente ajuda muito eu acho que eles vão entrar de idiota não eles estão ligados que nesse é só um encontro aqui ah mas ele não sabe que tem tarno que tem três no cofre né tá não pode meter esse louco calma lembrando quem cair irmão segue o caminho da luz não fica deitado irmão então tipo assim se por ventura eu vier desmaiar eu tô com muita coisa uma pessoa só não suporta não viu carai você é tão pesado assim vai e aqui tô viu eu vou dizer a mesma coisa também negativo aqui relaxa nós vamos bora eu tô com medo de ter cara aqui do outro lado guys ó tá vendo aquele prédio assim do lado se tiver dv braille ouvindo no rádio mano é total aí no entendimento ó o cara que tá do lado de fora aí mano é o seguinte meu deus meu deus velho o cara do lado de fora aí que tá com a lá do outro lado eu vou aparecer em cima do prédio ali mano vou mudar uma limpa tá ligado pra ver se não tem ninguém aqui por cima se tiver os caras só lá embaixo mano se aparecer você tem que dar tiro porque ele tá pegando posicionamento ou exato exato tem alguém olhando a subida do relógio é você tem 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 olhando o bagulho é só vocês caem em cima parado espera os caras da bobeira e mata isso tem gente ali guys ó tá vendo aquele lugar ali eu não sei se dá pra subir ali velho eu sou um cara tá ligado velho novo aqui mano tô achando que eu até tô sonhando velho ó mas tem um onde onde dá calma boa ae alguém já me vi對不對 ficava aí tá cobertura pra ele alguém já me viu já já tomei uma bala em tá lá do outro lado lá ó lá na prefeitura na prefeitura tem um na prefeitura é você não me falou que lá já tem gente não dow Não, na real eu esqueci, foi mal Que pariu, hein, mano Chegou a viatura aqui, patrão Tá, fica aí Vou tentar olhar aqui o cara de novo 3 da rota 3 da rota? 3 Fica com a cabeça dele e saiu, tá ligado? Vamos pegar um, limpa, limpa, limpa Alguém tem visão da porta da Jojo aí de fora? O que é que eu tenho, mano? Mas tô com meu tomateiro Não, não, só vai avisando pra nós, patrão Tá na entrada, na entrada Atrás do carro tem um, atrás do carro da rota Só vai falando pra nós aí, se eles forem entrar Eu tô com medo se o Pio tomou Tomou, Pio? Pio tomou, eu acho, hein Também não, pô Opa, tiro de cá Ah, tem outro Boa, caralho A boa é tirar a cara Agora deixar os caras de cima da linha Tomei Tira a cara, tira a cara Calma, deixa o cara Acho que eu matei um, acho que eu matei um, hein Nossa, o cara é de blindado, velho Não, matou, não, matou Não, não Nossa, mano Isso, meu, gastei com 19 tiros no cara Vai subir a escada Marca a escada, marca a escada que vocês pegam, passa a escada Melhor posição Matei, 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 matei um civil, matei Ô, patrão, escada Escada é a melhor posição, patrão Tô olhando, tô olhando com você com a escada, hein Tem três policiais aqui Tá, 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 eu tô olhando, ó, só fica em lerma, hein, não se mexe, hein Porque daqui onde eu tô, eu consigo olhar a escada Deita, deita, gordinho Quem tem a visão da entrada, mano, a gente vai ajudar, entendeu? Só tem um na entrada, calma, que eu tô vindo aqui atrás do carro, vou pegar ele, calma Entendi, entendi Que carro, que carro? É rota, a gente falou da rota Carro da rota, carro da rota e da civil tem, um atrás do outro Tem mais um aqui Calma, cueca, calma, cueca Calma, calma, que eu não consigo abaixar Ai, porra, eu não consigo me abaixar, mano Isso dá raiva E o pé dele, dei tiro no pé dele, acertei Boa, boa, cueca O cara que tá aqui na em cima da prefeitura, eu consigo pegar ele, Pio? Consegue, eu acho Tá cara, sim Putz, pior que eu não sei onde que ele tá Vocês estão muito bem, mano Ô, caveira, ele meteu o pé, caveira Não fica de costa pra ele Cuidado aí, Pio Manda atenção, viu? O cueca exportou a posição dele aqui dentro, hein Os caras vão entrar, hein O gordinho foi, viu, caveira Calma, calma O cara que tá lá de fora foi, o cara? Ele foi, não tá mais respondendo Não tem como saber, não Ele falou que não tá respondendo Dá um tempo pro cara Morrer não, mano Tá de boas, eu tô pegando posição Calma, tô tentando ver o cara de fora aqui, calma Tem mais ninguém atrás da rota Eu tô acertando o tiro no pezinho dele, mano Então, mas eu acho que ele tá dando voltas aí Fica esperto na escada aí, Pio É, ô, patrão É, fica esperto aí, Pio Sabe aquele murinho que eu subi pra pegar os caras na última? Uhum, relaxa Caralho, vai ter Já tem isso aqui, gás Calma aí, tio Eu não quero avançar, gás Porque eu não sei os prédios que os caras conseguem subir, entendeu É isso que eu tô olhando aqui, mano Eu só tomei um ali sem saber, velho Na porta ali, eu escutei eles falando Eles falam Pega a posição Tem dois na porta aqui Aí eu avisei Se você subir no cantinho lá, você consegue pegar ele Mas eu tô com medo do cara da prefeitura, porra Aí eu avisei Eles já sabem da minha posição Ele tá te passando calcete, tá? Não precisa dar mais um cara não, patrão Deixa eles puxarem na gente aqui Sim, 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 sim Eu só quero tentar pegar o cara da prefeitura Que ele tá quebrando nós aqui Onde que é a prefeitura? E mantém na tua posição aí Atrás da joia, atrás da joia, prefeitura Dá pra ter certo Patrão radiando Acho que eu matei Matei não Ai Pula, pula Não matei ele, hein Ele tá lá De boa, de boa Tem um atrás do carro Tem um atrás do carro Tenho visão no carro Tenho visão no carro Foco, é foco Foco, patrão Mas atrás do carro Peguei cover, peguei cover Calma Tem um na parte de cima já, tá? Tá indo o carro Piu, esse cara consegue vir pra cá? Ele tá lá do outro lado Consegue não, né? Não Tá, tá Tem entrada que tem Eu tô nela De boa Tem um cara atrás do carro Da civil Tem menos quatro, né? Por aí O bolinho falou que levou três O Virgin acho que levou dois Tô com sangramento Meio ruim aqui, mano Limpa Peguei mais um Boa Boa, cara Isso aí Muita calma Vocês vão ganhar essa porra Calma, calma Só quero ver o da prefeitura Se ele tá lá ainda Piu, olha em cima da minha cabeça Passou um correndo Passou, passou correndo, patrão Passou, passou correndo Pra saída da Jojo aí, ó É, passou dois pra direita Desabriu pro seis Não tem visão Se eles entrarem Quatro contra quatro Tá, tá atrás do carro da rota Tá atrás do carro da rota Tem um Tá agachado Tá, deu tiro Tá atrás do carro do civil Tá chamando o info É, ele tá querendo Que o menino espota Que o menino trocou de posição Se pá é dois É dois, é dois Um atrás do carro da rota Ou atrás do civil Eu tava na porta Eles tão querendo que eu me espota Eles acham que eu tô ali Mas tá tipo Gás, eu tô com sangramento muito alto, véi Muito alto sangramento, mano Avisa sem entrar pra mim Cuidado Cuidado, Jojo Na porta, na porta tem um Na porta tem um Sangrou, sangrou Na porta tem um Mas a cara não, cara Deixa eu entrar Tem um paradão na porta Faz o seguinte Que ajuda Aqui não dá pra acertar Tá vendo, agora? Tá sangrando, viu? O cara já sabe que eu tô ali Daqui a pouco vai dar o rush Eu também tô Calma, calma Eu vou tentar Tem um cara na parte de cima Que tá me quebrando, véi Relaxa Cuida dos seus Que aqui na Jojo A gente tem controle Lá do outro lado Ele tá lá Onde que o cara tava lá, véi? Lá no... Ah, tá longe, pô Mas ele me acertou de lá, véi Na prefeitura não Tá deitado aí, Patrão Tá deitado, sabe? Construção aqui Calma, calma Já dei Se bobear Eu acho que eu consigo Desviar dele ali, mano É, relaxa Deixa eles entrar Deixa eles entrar Relaxa Tem que correr aqui, guys Não tem o que fazer, não Matei mais outro Boa, 3 Boa, caralho Piu Eu quero agora Que você fica olhando A prefeitura, entendeu? Que eu vou meter o cara Na frente aqui Matar os caras da frente Tá, demorou Vou pegar Calma, calma Cuidado com fogo amigo aí, hein, KV Você tá falando Onde o cara tava Ou é essa de trás aqui? Piu, tem um cara Embaixo de nós aqui É só matar, mano Só que tem uma Traida civil Metendo no louco também Tá ligado? Lá na frente, Piu Lá na frente Tô falando, hein É isso aí Acertei mais barra Nesse trouxa aqui, mano Ele vai morrer De sangramento Acertei Acertei ele Acertei ele Acertei ele Ô, cavalo Ô, cara Ô, porra Caveira Acertei Foi você, patrão? Eu falei Acertei ele Acertei ele Eu vi ele sangrando É, ele tá sangrando muito, mano Ele vai entrar aqui dentro Ele vai entrar em choque Vai entrar Vou matar ele agora Eu vi um tiro vindo de cima Falei, caralho É dois Nossa, tá muito ruim Tá muito ruim Chato Piu, tá muito ruim Matei mais um Tem um atrás da civil, Pedro Eu tenho certeza Eu vou pegar a caída O que tá atrás da civil Tá caído Mas tinha um atrás da rota também Tô com 39 munições Calma, calma, calma Não emociona, calma Pedro, vou avançar em você, ô trouxa O que tu falou? Aonde tem? Dá info Tinha um cara em par de cima Ele deve ter tecido Rapaziada, é o seguinte Ô, saci, você consegue ver alguém? Se vocês saírem Tem mais dois Se eu não me engano Ou mais um só Foi quatro meus Vamos sair não Foi quatro meus É, um eu sei que eu levei Agora tem que ver Eu creio eu Que tem só mais um Mais um, mais um, mais um Onde, onde, onde? Para da frente, para da frente É na direita aí, ô, Pedro Embaixo aí, ó Direita Do lado da civil Do lado da civil ele tá Tem dois, tem dois, tem dois Tem dois, tem dois Tem dois, tem dois É, é dois, é dois Peraí, peraí É É, galera Eu tô entendendo Calma, calma Na direita da civil ele tá Ele tá no murinho atrás de você, ô, Pio Para pra pensar Quatro, meu Tem mais Ai, correu, correu, Pio Vai lá, 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 lá Correu lá pro outro lado Você viu, né? Não tem Fugindo? Tá pra ir pra onde? Ele foi pra construção Vou pra construção, eu acho, hein Você vai lá? Gente, mas não sabe a info Calma, calma, calma Que eu ainda aguento um pouquinho, mano Mas quando eu for quase cair A gente vai ruxar, filho Você tá sangrando, patrão? Você tá sangrando? Tô, porra Patrão, você não pode ruxar, pô Aqui a gente é quatro E como você tá se sentindo, patrão? E como você tá se sentindo? Tomei mais ou menos, mano Colete resistiu um pouco Você consegue dar munição? Consigo, consigo Te dar um pouco Chega aqui Fua ainda, eu tô full ainda Vem cá, vem cá Peraí, vamos ter calma nós aqui, mano Como é que é o bagulho aí fora? Deixa eu dar umas balas aqui pro coisa aqui Só um correndo Eu acho que ele vai subir construção Se eu não me engano Tem que ser rápido Então, beleza Eu acho que esse cara vai dar no pé Eu acho que ele vai dar no pé Mas aqui Vai porra Você acha viável a gente pegar os carros E tentar sair vazado daqui? Não, o bagulho é ver se tem alguém na frente ali Vai Dizem que faz um arrastão na rua, mano Procurando o cara? É, se eu pegar a viatura Pegou, pegou Ele tá fugindo? Vou pro hospital As no cara Ele tá fugindo, hein Deixa eu fugir, mano Deixa eu só conferir Todo mundo lá no nosso 4 Vai, vai, vai Ruxa embaixo, ruxa embaixo Calma, ruxa Calma aí, não pegou a viatura Calma, calma, calma Limpa Tem cara Tem muito Tá aqui no coqueiro, aqui embaixo Onde que ele tá? Tá perto do coqueiro No coqueiro, na frente do coqueiro E na esquina Vou pegar ele por trás Vou dar a volta, vou dar a volta Tá atrás do coqueiro Se vocês der a volta, vocês matam Se der a volta, não matam Já tô dando, já tô dando Tô dando também Tô descendo, hein Um atrás do coqueiro e um colado na parede Calma, calma Tá comigo Tô com você, pega ele agora Pega ele agora Acho que eu matei, acho que eu matei Matei, caralho Tem um na esquina, tem um na esquina É nós, caralho Tem dois com nós Na volta aí, porra Na volta aí Eu tô com o P.O. Eu tô com o P.O. Na esquina, na esquina Peguei, peguei, peguei Peguei, peguei Tem mais um, tem mais um Tô indo Peguei mais um, peguei mais um Morreu, caralho Morreu, porra Mano Foi, foi Veio muito policial Boa, boa Danada, danada A gente mata todo mundo Eu falei que a gente ia matar Pode vir a todo mundo Eu quero ele Tá aqui, tá aqui Aqui, ó Pra garantir logo Porra Mano, não tem essa não Tô machucado Vem, vem, vem Tá em cima Tem um bigodinho em cima Vai lá, vai ali Tem ali Vai lá Porra, eu tô um Caralho Vem logo O maluco aqui tá cheio de colar, mano Pega, pega tudo Não consigo pegar Aí, aí, aí O bigodinho aqui, ó Peguei só um pouco Ah, era Já era Vambora É nóis, é nóis Mano Vambora Pega aqui, pega aqui As coisas deles Oi, família Como que tá aí o bagulho aí, mano Ah, tá porque eu tô aqui, né Porra Puxa, o que que houve aí Puxa, o que que houve aí Pegou as viaturas tudo, mano Mas não se... Pegou tudo, pegou tudo, pegou tudo Pegou Sai, sai daí Deixa eu pegar Deixa eu pegar Tá lá no outro prédio Vou lá buscar Pior, mano Não vou conseguir Vamos lá os outros caras lá Vamos lá os outros caras rápido Tô com a mochila cheia Quem caiu foi só o... O gordinho? Vambora, vambora Cadê a joalheria aqui, mano Já acabou Não dá pra eu Não posso dizer esses aí não, né, mano Não Cadê o cara que caiu aqui dentro? Meu Deus Não tá mais aqui, velho Já pegou tudo Que tinha que pegar Pegou tudo, pô Não, falta coisa ainda Ah, onde que tá, mano? Na esquina do relógio Na esquina do relógio Esquina do relógio tem Vambora, vambora Eu vou de carro de polícia, mano Até nós, gente Fica tranquilo Até nós Nós estamos só fazendo A limpeza aqui do local Vai, 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 vai Ah, eu peguei aqui 46 colado, cara Meu Deus, mano Calma aí, calma aí Deixa eu pegar mais Deixa eu te passar Deixa eu te passar Pra ódio, pra ódio, pra ódio Cadê o maluco que caiu, mano? É correndo Ih, você deve tá cheio aí, mano Você deve tá cheio Eu roubei, pô Boa, boa, polícia aí, mano Polícia aí E aí, polícia Vambora, mano Tem coisa ainda aí? Bora, bora, bora Como é que é? Como é que é? Calma aí, desito, nós estamos limpando Nossa, eu tô limpando Pô, isso aí é foda, mano Deixa eu guardar no carro ali Guarda no carro Deixa eu guardar no carro aí Deixa eu guardar no carro Sai daí, ô trouxa Não, já tá cheio Já o carro Então toma aqui, ó Deixa eu pegar as paradas dele, mano Eu tenho que pegar esse brinco aí Passa aí, passa aí Eu tenho 59kg ali, velho Calma, calma Pega isso aqui Vou te passar mais coisa Calma Passa aí, passei Toma, agora acho que eu consigo pegar Calma Tem mais três Dá aqui, dá aqui Deixa eu pegar dele Deixa eu pegar dele Calma aí Pegou, pegou? Ô, fica aí, mano Vou pegar o outro carro lá Vai, vai Você consegue pegar aí, patrão Como assim, mano? Sem brinco pesa quanto, porra? Mano, sem brinco Tem que dar duas reais, patrão Mas eu não consigo pegar, mano Tem que botar o corpo dele em algum lugar, tio Então Pode seguir Alguém tem mais de 2 mil? Calma aí O servidor O meu jogo crashou, guys Então meu sangramento Provavelmente não vai ficar Continuar caindo Mas eu vou fazer o RP De lá no hospital Lógico, né, mano? Deixa eu ver aqui a viatura Vou de rota, hein, mano Eu sou fã da rota, mano Pô, o cara trancou Qual é, tiozão? Pô, o cara trancou o carro, mano O cara trancou o carro As ideias, mano Vamos meter o pé logo, velho Tô falando no rádio Mas esqueci que eu não tô no rádio, porra Vamos meter o pé, mano Calma aí, mano É foda Não podemos deixar nada pra trás Tá aglomerando o... Ô, mano Morreu até a porta aqui, mano Meu Deus Quer que eu pegue lá o Gemma lá, mano? Que bota ele no carro e não mete o pé, mano Calma aí, mano O bagulho Cadê? Pega o Gemma, o Gemma Ele leva logo Mas peraí Peraí Não, não A gente vai ter que levar o corpo Vamos levar o corpo Não, vai levar o corpo Cadê o Gemma? Cadê o Gemma? Então é o seguinte Show esquisito Você não pode ficar aqui, não Você tá em... Eu tô ruim, eu tô ruim, velho Eu tô ruim Vamos nós dois Peraí, mano Peraí Não, vamos de viatura Ó, nós tamo metendo o pé Mas Brian e o menor Fica aí pra vocês Resolverem esse pé aí Vambora Vambora É pra eu ficar Apreendendo as coisas dele, mano É só a polícia que consegue fazer isso Eu vou vazar Porque eu tô com pouca porcentagem de viver Vou ter que ir lá Guardar as paradas Esquisito Vamos de boa, mano Vamos de boa Peraí Pode ir, pode ir Tô ouvindo o sireno aqui pra cima Ei, vocês estão trazendo a ogema aí? Tá trazendo a ogema? O Samu ali é do lado do hospital Tá, tá, tá levando Parece que o Marinho passou correndo aí, ó O Marinho tá levando a ogema pra pegar o cara Pode ficar de boa Cuidado em na bola gata aí Que tivemos uma aventura assim Direto pra favela, hein Ixi Vai por cima Por cima, esquisito Isso, por cima Esse corola aqui é de vocês? É a onda na joreli? Devagar, tá, gente Esse cara aqui não anda nada Vou meter o louco não Deixa essa porra parada aqui Peraí, peraí Peraí No bagulho aqui, viu? No hospital Tirei o carro de lá Só pra não dar nada Fui já sirene Aí, aí, aí É que eu tenho que ir pro hospital, tio Eu tô com uns 50 Tô com pouca concentração de viver Então, a gente vai ter que ir junto Eu falei que a gente ia meter bala, né, tio Falei Então, você matou algum? Ah, lógico, caralho Eu vou lá em cima Detruda, você viu aqui? Que? Deve ser nossa Então, patrão Matei 5, entendeu? Você matou 5? Uhum Ah, mas pra você foi fácil Você ficou na escadinha olhando, né É, mas eu tava em cima Não, eu tava em cima Mas aí, eu peguei O cara tava ali, pô Deu pra pegar Você meteu a carro Ah, não Não tem como não Subir não Vou lá e toma um tirão, porra É, porque eu confundi o prédio Era do outro lado que não dava Confundi o prédio Vamos reunir na casa de madeira Madeira? Eu tenho que ir pro hospital logo, tio Eu vou guardar isso aqui Cadê, cadê, cadê? Agora eu vou trocar a roupa lá e Ô, cadê, mano? Pego que tá com o carro aí, mano Espera ali Eu vou trocar a roupa E a gente já vai lá, fi Vambora Caralho, deixa até uma cara no chão Conseguiu pegar tudo do cara lá, mano? Esses carros do cara, Jujô É importante trazer esses carros de volta Cadê a opção? Eu levo vocês lá, mano Não conseguiu pegar as 100 joias do cara, mano? Não dá Ele já tá aqui na favela, mano Não, vai ter que dar um jeito de tirar desse cara, tio Só traz o corpo dele pra favela, mano Só traz aqui Ah, tá, tá Vou pegar aí, calma Eu vou pegar as mercadorias dele, calma E esse cara aqui? Caralho, que susto, porra Calma aí, deixa eu pegar desse cara aqui Entendi Aí, aí, aí Fala que eu virava de ré Deixar onde? Onde, onde, onde? Ué, mano, você acha que é o que? Hospital, tio Onde você bater, não Bala do rastro, não, cabaço Hospital, hospital, hospital Tô chegando, calma Relaxa, pai Tá chegando como? Você tá aqui na bola gata ainda É, porque o carrinho aqui Vai ver Vai, tio, vai Agora, calma aí A gente vai analisar a situação Vai analisar a situação Se tiver civil lá dentro A gente vai esperar Calma, calma Calma, mula Para de ficar correndo Pô, vou dar um soco nesse moleque Trouxa, velho Calma, calma 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 Meu Deus, mano Só pra dar aquela emoção Eu tomei tiro Sua arrombada Ó, ó, ó Civil, civil, eu ia embora Então, falei Não sei se A gente chega de costas Entendeu, não Valeu, mano Isso Ah, isso É isso que eu quero Aí, valeu Seu trouxa Como o caralho Civil passou ali, mano Na hora, velho Deixa eu falar com o doutor aqui Nossa Mas o que eu vou inventar pro doutor, velho Caralho, velho Aquele doutor ali, mano A gente já conhece Tá ligado, tio? A gente é brother aqui, irmão Cadê, cadê, cadê? Deita ali na marca Se senhor, se senhor Qual marca, doutor? Manda essa aqui, né? Essa aqui é melhor Mãe, preciso passar a visão pra vocês Estão todo mundo no rádio aí? Qual que é o mais? Ih, cadê? Qual é a coisa aqui? É o seguinte Doutor, é o seguinte, doutor Eu tava passando ali perto De um negócio ali atrás Ele agora Tomei um tiro global perdido, doutor Nas costas, velho Sim, velho Caraca Tá passando um remedinho aí Pra melhorar Sim, senhor Eu acho que varou, doutor Varou? Já tomou varado, doutor? O quê? Já tomou varado? Não Pode crer, doutor Dói um pouco, hein, doutor O bom é que não fica parado ali A parada, né, doutor? Né? Exatamente É, só pra fazer a ficha aqui Qual é o seu nome? Sim, Ezequiel Batista Ezequiel? Isso, Batista Olha o atendimento do cara, tá ligado? Eu falei que eu tomei um tiro E o cara só botou Ah, tem que só botar um remédio É, 38, doutor É... O seu passaporte? Sim 349 Passando só informação fácil É 349 ou 3049? 349, doutor E... Só foi uma bala perdida, né? É, doutor Rapaz, você não tinha querido te atender ali, doutor Ali, ó Vixe, eu já vou ter que sair aqui Então... Ih, doutor Médico tem que atender sempre, doutor Não tem horário, não Se não, se não o paciente vai morrer, entendeu, doutor? É Vai lá É, vem com o cara aí, ó Ele tá aí, ó Ok, eu... Quando você melhora aí É só sair da casa Tranquilo, doutor Muito obrigado Seu trouxa do caralho Atendimento de merda Deixa eu ver aqui, mano Deixa eu ver o que tá rolando no rádio aqui Que os caras tavam doido, velho Depois eu entro Calma, mas tô ficando bom Tô ficando bom Nossa, velho Já passei minhas calças tudo erradas É lógico Eu sou burro, mas Cês acham que eu sou burro? Seu trouxa do caralho Não sou burro não, velho Sou trouxa Igual tu Mas tu também é trouxa Igual a nós Então nós Tudo, tudo, tudo Igual a nós, tio Vambora, vambora Tô bom, tô bom, tô bom Tô bom, 100% curado Aí Valeu, doutor Bom trabalho Valeu Fala, meus jovens O cara que tava na ação com nós foi preso Por quê? Um de camisa azul Que tava tampa na cabeça Já tô chegando aí pra buscar vocês aí Como assim, mano? O Brian me buscou aqui na favela Caramba, cara burra, hein, mano E a polícia falou que eu tava cheio de coisa roubada na mochila Mercadoria, entendeu? Ah, olha isso aí, mano É foda, mano Pega a visão, mano Dá pra meter o louco de advogado Se a gente conseguiu algum advogado Pra gente falar numa sala privada Aí, pede, pra gente fazer mais tudo Na hora de falar na sala privada O cara sai correndo e mete o pé, mano Vai dar meia hora, porra E o cara que tá algemado aqui na favela Não vai ter como pegar as coisas dele, não, mano Só se... Dá um jeito aí, velho Ah, não, caralho Calma aí Cadê... Pegar um táxi aqui Ô, doutor, você é taxista? Sim, sou taxista, mano Consegue me levar aí, não? Ih, é a moça aqui que chamou A moça que chamou aí, ó Caralho, dá pra ir dois não, moça? Dá pra ir ver você Não, mas tem que saber Vai compartilhar aí, moça? Falei Pode compartilhar sim Ah, tranquilo Então eu vou aqui Vem com ela aí Onde que ela tem que ir Depois eu tenho que ir Eu queria ir na garagem Se for mais rápido É Vai na tua garagem Aê, aê, porra Isso aí, tio Vambora Ih, tô sem dinheiro, velho Tomara que ela paga, velho Caralho Eu tô... É o seguinte, velho Eu tava ali agora Os caras me roubou tudo que eu tinha, velho Putz Acabei de pegar dois precisivos aí E eles falaram que ia melhorar, hein, mãe Isso até agora É, velho Bom, os caras não respeitam nem o hospital, mano Tava na entrada do hospital Os caras tinham metido a arma na minha cara E eu pego a tudo, velho É, então O problema é que agora eu não tenho... O cara morreu, já é... O problema é que eu não tenho dinheiro aqui, velho Tem algum problema aí, velho? Não, irmão Fica na parceria aí, depois Ih, boa, depois eu te dou um dinheiro aí, mano Qual que é a ideia? Valeu, velho Os caras que foram presos Tavam lá no Jojo, mano Ih, Deus, olha ali quem tá ali Quem foi preso? Valeu Tava de azul Tava de azul Foi preso Cheio de minha casa de roubar Nossa, mano Olha esses caras, mano Não dá, velho Sempre tem um animal pra estragar as paradas, velho Roupa certinha e o idiota vai lá e mete essa, velho Olha o policial metendo louco ali da rota, mano Tá de boa aqui, policial Tá dando ruim, tá dando ruim Aquela garagezinha que tem, velho Aquela garagezinha que tem aqui do lado da primária Tá, ela mesmo Ih, chegou até a Samu, mano Chamou você a Samu, tio Rolou um tiroteio bravo aí Isso Caralho, chegou até a Samu, mano Tá, porra, velho Vou ficar ali só de curioso olhando, tio Quero nem saber Tô aqui em cima Ficar só olhando só, tio Pegar meu celularzinho Ficar só desbloitando Se viu zona, pá Caralho, deu treta ali, tio Foi, quero nem saber Nossa, deu de boa, mano Vamos sair aqui Antes que aqueles caras achem que a gente ia dar alguma coisa, tá ligado? Porra, tá doido o caralho Cara doido, mano E o que, ô malucão? Porra, meteu uma bicuda aí, tio Caralho, tá metendo louco, hein, mano Pode crer, velho É nóis, é nóis Foi sem querer? Foi sem querer? Tá, porra, chegou a viatória da civil É nóis, velho Errou! Trouxa do cara, tio Olha uma bicuda, velho Eu fui lá no hospital agora, o cara desarrombado, velho. Só eles? Só eles. Eles quebraram os caras. Ah, esse... Eles quebraram os caras tudo lá, mano. Caralho. Mandou pra mim assim, ô, carmeira, tô precisando do favor seu, né? O líderzão lá, aquele de branco. Tô ligado. Ah, vai lá reconhecer dois menores pra mim. Falei, oi, mano, isso é zica. Vou mandar um menor aí. Aí, beleza. Só que aí, do nada, ele mandou assim. Relaxa, mano. Já conseguimos a informação aqui. Quebramos os caras, chama até o armazenamento deles. Tem. Velho, ele muda tudo dos caras, mano. Acho que tem um carro atrás de mim. Vou fazer uns... Tem, tem um carro atrás de mim. Onde você tá, onde você tá, onde você tá? Onde você tá? Tô aqui na garagem. Tô indo pra aí, tô indo pra aí. É um carro todo preto, mano. Velhão, tá ligado? Tão levando... Ah, eu sei qual que é. Ele tá rodeando a minha loja, mano. Calma aí, calma aí, relaxa. Calma, calma, calma. Não pegou, não. Eu fugi, eu fugi, calma. É coisa de sentar um carro aqui, filha. É direto. Não, eu quero saber... É um venaneio. É um venaneio preto. Veno, tá em frente à loja agora. Agora. Tô vendo, ele tá se escondendo, né? Ele se escondeu, se escondeu. Se escondeu, eu vi, eu vi, eu vi. Calma, calma. Fala com a polícia ali, calma, calma. Mete o louco, não perde nada, não. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Tá saindo. Deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver ali com a polícia ali, mano. Acabou a minha gasolina, velho. Puta que pariu. Cadê que a polícia ia parar agora? Tá fitando, tá fitando. Tá querendo roubar ali. Chama a polícia, chama a polícia. Sim, sim, calma, calma. Tá acabando a gasolina da minha moto. Puta que pariu, velho. Tá batando o carro. Parou uma Lamborghini aqui na minha frente vermelha. Tá meio estranho. Tá junto com ela, tá junto com ela. Ah, meu carro agarrou aqui, mano. É isso, é isso. Caralho. Meu Deus do céu. Meu carro agarrou, velho. Que porra é essa? Olha a viraneio, olha a viraneio. Parada ali. Isso, isso. Deixa ela ali, deixa ela ali. Fica olhando ela, fica olhando ela. Quando eu falar pra vocês vazar, daí é pra vazar, entendeu? Cadê, cadê, galera? Eu vou precisar de uma polícia só, mano. Ela tá ali ainda, tá ali ainda? Tá, tá saindo. Vou falar com a polícia que tem uma viraneia ali parada que tá roubando todo mundo. Tá parada, hein, tá parada. Calma, calma, calma. Deixa eu ligar, deixa eu ligar. Vou meter a caute, vai subir polícia ali com a caralho, velho. Deixa eu ver. Esse vídeo aqui tá estranho, na frente de sua loja também. Sim, sim, vou mandar olhar os dois. Pelo que não tem polícia, mano. Cadê as polícia, porra? Vou passar do lado dessa viraneia, dá uma bicuda pra ver se quebra os vidros. Mas também não sei se é o Seguranças também, né? Vai saber. Ó, tá saindo, tá saindo. Tá vindo atrás de mim, o metrô. Tá vindo atrás de mim, mano. Puta, tá tendo roubo a Amunation, velho. Subiu a rua, subiu. Tá tendo roubo a Amunation. Acho que esses caras é segurança, mano. Também tô achando. Porque... Tá ligado? Tá parecendo aqueles carros de mafioso, mas tu acha que esses caras é o Segurança, velho. Sim, foi. Eles tão botando medo, hein, mano. Ele é bom, é isso, hein. É, cara, ó. Tão vindo atrás de mim no bagulho. Fica parado, fica parado. Você não vai ser roubado. Só vê o que que eu tô querendo, velho. Onde você tá? Onde você tá? Vou ficar parado. Tô em frente da bola gato. Tá, fica aí, fica aí, fica aí. Pode ir, vai. Fica parado. Vê o que eles vão falar. Deixa eu ir lá, deixa eu ir lá ajudar ele. Eles passaram devagarzinho do lado da minha moto, bem destaque. Ah, então se eles quisessem roubar, eu tinha te roubado já, porra. É, passou bem devagar. Eles tão verificando, acho que é segurança mesmo. Ah, vou dar ali uma peguda nessa veraneia. Porra, mas os caras vão te meter, porra, bala, caralho. Estão de pistola. É, eu tô de S1000, esse carro velho deles aí não pega, não. Mas se der um tiro no seu pneu, já era. Eu acho que eles tão vigiando a loja mesmo, tá rodeando aí, mano. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ir lá, tá ligado? Desceu um de terno. Desceu um de terno. Desceu um de terno? Deixa quieto, é segurança, mano. Caralho, até eu fiquei com medo, porra. Que isso? Porra, alguém assusta, fi. Porra, é veraneio toda preta, mas você vai fazer o que, tio? Dá pra ver nada. Esse carro aí, tio. Esse carro aí deve ser segurança sim, guys. Senão os caras ali estavam com medo já, querendo meter o louco. Tá uma porra de carro esse aí, mano. Ele é o cacaveiro, mano. Quem é esses caras aí? Quem é esses caras aí? É o funcionário. É o quê? Vendedor aqui também. Caralho. Já foi assaltado quatro vezes aqui agora, pai. Agora? Seguida, seguida. Perigoso, 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 perigoso. E cadê os seguranças que foram contratados? Não tá ligado pra mim aqui na mensagem aqui, que tá na reunião com o juiz. Nossa. A gente chamou a polícia cinco vezes, até agora não apareceram. Entendi. E quanto tempo? Tem quanto tempo a última vez que vocês foram assaltados? Tem uns 15 minutos no máximo. 15 minutos, pode crer, né, velho? Vocês quatro são funcionários, né? Marker azul e vermelho, aham. Os quatro me vão... Deixa eu te perguntar pra vocês quatro aqui. Os quatro me mandou lá o registro, né, mano? Nome e CPF, né? Mandou. Já tá tudo registrado certinho, né? Pode crer, pode crer. Tem alguma coisa? A gente vai ser roubado agora. Mas fica de boa, tá ligado? Deixa roubar. Tá tranquilo. Ó, ó. Tá vendo? Tá vendo? Ó lá, ó lá. Faz pra eles também aqui, ó. Faz pra eles também, tá ligado? Mete o dedão também. Eles vão voltar e vão roubar nós. Deixa os caras roubar, ó lá. Faz dedo também, ó. Aqui, pra eles aqui, ó. Mete o dedo também aí, ó. Tá ligado? Faz pra eles aí, ó. Vem roubar aqui, ó. Mano, nós cinco metendo a porrada, mata os caras da porrada, tia. Deixa. Faz dedo aí, ó. Aí, ó. Vai trabalhar, socorro. Vou derrubar, hein. Vai trabalhar, socorro. Deixa ele vir pra cá. Toma a bicuda, velho. E aí, tem dinheiro pra passar aí? Nada, né? É, não. Passar com o genente. Ó, dá o carro pra vocês aqui, hein. Já tem o carro da semana. E olha aqui, ó. Vocês vão ganhar um carro novo e um kit pro melhor funcionário, entendeu? Vai ser meu, vai ser meu. Mas tem estoque. É, mano. Tá aí o Snyder aqui também. Eles vão pegar quantos? Aquele que vem a partir de hoje. Olha que dia. Ah, não, lá. Quinze hoje? Sim. Dia 22. Eu vou olhar lá. O cara que vendeu mais vai ganhar um carrão mais um kit tunagem, entendeu? Aí, sim. Aí vai deixar o carro... Ó, vou te falar. O carro é top, hein, tio. O carro é top, mano. Vou dar o exemplo já, ó. Pra surfar é o melhor que tem, velho. Pra surfar? É. É, cara. Você não é surf, não? Caralho. Caralho. Não dá um carro anda na água. Entendi. É, caralho. É um jet ski, caralho. É um jet ski. É, tiozão. Vai ter um jet ski em cima do seu carro, mano. Fica olhando. Aí, sim, mano. É isso aí. Mas aí que tá. Tem que vender, tio. Vender, hein, mano. E o cara que fabricar mais peças também vai ganhar o mesmo carro, entendeu? É. Então é pros dois lados. É o que mais vende e o que mais fabrica, mano. Dois carros. Dois carros. Já quente e a equipe aqui pra ficar tranquilo. Exatamente. Qualquer coisa, mano. Você só assim. Ah, vamos dividir. Aí cada um junta um pouquinho. Ah, eu fico com a roda. Outro fico com o motor, tá ligado? Ah, tá ligado. Mano, dá pra dividir o carro inteiro, tá ligado, mano? Ah, metade. É isso aí, isso aí. Fica aí, então, mano. Mas o segurança, então, tá metendo louco. Não tá vindo aqui, né? Tá, na reunião com o juiz. Ah, pode ir que essa reunião pra quê? Pra que essa reunião? Pra nós? Também não, né? Ele não falou não, ele não falou de nada. Tá metendo um caô e ainda tá querendo aumento, né? De quase duzentos mil de novo, né? Tá metendo louco, tá metendo louco. Demorou, então. É de sexta-feira que ele não chegou em direito. Então demorou. Vou conversar com esses caras que vão aparecer. Manda entrar em contato comigo, entendeu? Eu vou ali que eu tô meio no naipe, tá ligado? Tô bem... Tô foda, não tô? Tô vendo o óculosão desse aí. Tô foda, não tô não. Olha a roupa, olha a roupa. Caralho, outro nível, velho. Exatamente, mano. Aqui, só ficar assim, ó. Ah, aé. Vai, só na docinha aí, ó. Tem que ir só jogando dinheiro pra cima, tá ligado, velho? Aí, porra. Tá de boa, mano. Deixa eu ir ali. Depois a gente vai ver isso aí, mano. Aí, ó. Chega na polícia e fala com eles aí, ó. Vamos falar com eles ali Chega aí, chega aí Então, é o seguinte Cheguei aqui, meu funcionário falou que eles foram assaltados Quatro vezes agora Intervalo de meia hora Tive muita confusão aqui, muito assalto Teve uma robozão preta e azul Está difícil as robozões, né, doutor? Azul e vermelha também Azul e vermelha Tô fazendo o dedo, pô Cara doido Tá bom, tá bom, não faz o dedo pro cara não, tá de boa Teve os dois rapazes que foram presos lá na DP lá Uma robozão dessa aí que você falou Vermelha e azul, né Aí, ó, vai lá depolar, vê se é o mesmo cara, hein Teve bastante gente preso Tem um maluco que tá dread? Não, cabelo enrolado, né, dread Deixa eu plantar aqui Vê aí, que aí já bota até mais pena nele Eita caralho, velho Fica aqui, fica aqui, mano, quase esse cara matou nós Tô bastante gente preso agora É isso aí, ixi, prendeu o Vascaíno ali, velho Eita, cara Já não ganha título, agora vai ganhar cana Doutor, bota o cinto nele pra ele não cair Vai Flamengo Caralho Olha o Vascaíno ali, velho O Vasco gosta de cair Aí, ó, quem foi roubado aqui Vai lá na polícia e verifica se é o mesmo cara Vai alguém lá, vai alguém lá Vai lá, vai lá, vai lá Não mais aí, obrigado pela informação Correto, doutor Muito obrigado A gente vai tá seguindo Qualquer coisa que esconde a polícia aí Só um segundinho O senhor consegue ver se tem alguém dentro desse carro preto? Ah, meu Deus Nossa, tá se mexendo toda hora Esse aqui? É, esse carro preto aqui, ó O outro aqui, é É do vendedor aí também O bicho tá se mexendo, sei lá o que tem aí dentro, pô Não tem ninguém Tá trancado Cadê o vendedor? Parece que não tem ninguém Foi o que foi lá na delegacia Nossa, não era pai não O doutor Fogo precisava não Não precisava dele não Mas chegando lá, o doutor avisa lá Tem certeza que aquele Vascaíno que fez cair o carro, velho Tem certeza que foi culpa dele, mano Aquilo ali, velho Tá de boa, mano Caraca, eu vou dar um corte aqui e já volto, mano Calma aí Guys, é o seguinte Terminando o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado aí da Tá ligado? Da invasãozinha aí que dá na lojinha que a gente fez Tá ligado, tiozão? Ó, vamos aí, tá ligado? Foi muito fácil Tava acordado, não tava dormindo Você tá ligado, tio? A gente é do nosso nível O nível nosso é diferenciado Quando eu tô no negócio, ninguém morre Foi um cara só, por quê? Porque ele achou que era peito de aço, tá ligado? Aí o policial tancou 39 tiros de M4 Mas tá de boa, mano Isso aí tudo acontece na vida real, velho Mas deixa esse like aí, inscreve no canal Ativa o sininho Valeu, falou Até o próximo vídeo, mano E amanhã você já tá ligado, velho Amanhã, amanhã Tem o primeiro jogo do campeonato Valeu, falou E fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau